Música Ok, avisou lá embaixo, tem duas pessoas Ok, uma é realmente um padrinho, a outra sou eu, eu imagino E... E... Eu não faço a menor ideia de como eu vou ver o mapa do Final Fantasy E eu também não sei... Não deveria ter essa bordinha preta em volta do jogo E eu não sei como eu tiro isso Sim E... Eu não sei, peraí, eu quero ver se tem alguma outra opção no share De como eu configurar essa tela aí Deixa eu continuar do jeito que eu tava falando Ih, caralho, o que eu escolhi? Acho que não escolhi nada Voltando, e na verdade essa volta vai ser o início da nossa gameplay Que é um rei gameplay de Final Fantasy XV Ótima hora pra engasgar O foda que eu tô pensando é, eu não vou enxergar o mapa Foda-se o mapa, quem precisa de mapa? Eu não preciso de um mapa Você precisa de um mapa? Eu não preciso de um mapa Re-gameplay porque eu já tentei Eu não sei nem onde eu parei nas minhas explicações Mas bem, esse daqui é um rei gameplay de Final Fantasy XV Porque... É, água É um rei gameplay de Final Fantasy XV Porque eu já tentei gravar, começar uma gameplay do XV Quando ele lançou pro PC Porém, ele começou... Mano, era uma bosta Não tem outra palavra pra definir o Final Fantasy XV Uma bosta E aí, não tinha o que fazer, eu desisti E eu falei Ah, quando eu tiver um PS4 Eu tento streamar O problema é Que a Yul tá tentando arrumar o PC dela agora Pra fazer as iluminações que ela já fazia Olha, até que não ficou tão mal O problema agora é que... Eu tô olhando pra outra câmera Primeiro problema O segundo problema é que Final Fantasy VII tá aí Não vai dar tempo de eu fechar o XV até sair o VII Nem podendo Porque temos guia de Eden Temos especial das... Do livro do Final Fantasy VII E eu trabalho Tutorial oferece explicações É... Eu vou tomar um pau porque eu não lembro os comandos É claro que eu vou tomar um pau porque eu não lembro os comandos Se hidratem E fiquem em casa Assistindo minhas streams Se você for meu padrinho Senão você pode assistir as gameplays que já estão prontas Porque essa é uma stream Está sendo exclusiva para os padrinhos e... Co-partners Porém talvez ela tenha vazado Porque eu não sei fazer esses negócios direito Porque tecnicamente ele vai avisar todo mundo que tem O sino ativo Aeeeeee Ela me tá vim Pieco É... O que eu ia falar Porque assim Ele vai avisar todo mundo com sininho Aí eu desativo ele Eu fico uns 5 minutos E aí depois eu volto Então eu não sei se a pessoa... A pessoa deve perder Tá bem A história do rei escolhido Salvador da... A estrela? Tá bom, segura a bolinha até o inimigo morrer e sucesso Nox Nox Modo Tentando superar o Overplight do Final Fantasy XV Falhando miseravelmente Mod 1 Eu pensava que o pai do Nox só usava esse negócio na perna porque ele tava meio... Ai Nox Estou ficando ali, amigo Estou ficando ali, olha só Olha pra eles Nox 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 E aí E aí E aí Estou ficando bem cagada Na minha opinião Meu Deus Não sei o que fazer Antes da queda Caraca, maior luz na minha cara PÁ Set forth with my blessing, Prince Noctis Thank you Your Majesty Take your leave And go in the grace of the gods Right I Well Princes Will be princes So much for royal protocol Not like you had to deliver a formal address Your highness Oh Eu pensei que ele... Era porque ele tava com a perna toda zoada Já que... Não porque, sei lá Era parte da vestimenta Mas o Noctis também tava zoando De dois irmãos Ou a perna dele tava toda zoada também Ou... É... Parte da vestimenta Eu sou o que você está falando Você é o que você está falando Eu não me pedi que você me guie Meu son Mere que você fique à sua parte Ele É verdade, seu grace Nós vermos o Prince de Artesia Se é o último que nós vermos Sim, o que ele disse Eu não me engano Eu não me engano Mas, corra tem a motor Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu não sei mais sobre você, mas eu estou pronto como eu nunca vou estar. Cuidado pela longa rua. Eu não sei mesmo, eu estou indo, depois que você já sabe o que acontece. Cuidado alto, meu filho. Tem que comer o seu agulho e já quero chorar, puta que pariu. Estou bem. Não sei onde eu coloco a minha iluminação, porque ali eu não posso mais. Eu deixava ali, e ali ficava a caixa da Yuffie, ficava as minifigures do Final Fantasy, só que tinha muita coisa em cima da minha mesa. O Play 4 ou ele ficava deitado e era bem ventilado, só que aí eu não tinha espaço para nada, ou ele ficava de pé e tampava a saída de ar da minha CPU. Então eu coloquei em cima da estante e coloquei em cima das minhas figuras, só que ali ficava a luz. Vou ter que fazer um sistema de iluminação muito louco para não ficar com a cara meio apagada. Se eu colocar aqui, eu acho que eu não enxergo a tela. Eu não sei se ajuda. Ih, coroio. Piorou. Talvez não. Ah, até que não ficou tão mal. Vou ficar cega? Talvez. Mas tudo bem. Aqueles que partiram o Príncipe Noctis, Lúcio e Caelon, parte da sua terra natal, acompanhado por seus três amigos. Eu estou ficando cega. Seu destino? Altixia, capital de acordo. Onde se casará com a Lady Luna Freia, da província imperial de Tenebrae, para formalizar a união dos estados. Nossa, acabei no tempo certinho. Será que dá para botar no outro lado? Não sei. Eu não vou ver o mapa. Eu não consigo parar de pensar nisso. Cara, o Promputo me representa 90% do tempo. Não é só você tem 90% do tempo. Bom, Rumi, ó, psique. Dá, mas eu não sei se tem alguma coisa do outro lado. Dá para colocar embaixo também. Eu vou ver qual lugar tem menos informações para colocar. Como que empurro? Estou tentando, Higgy. Isso é alguma coisa. Ih, carai. Gente, eu estou tentando empurrar vocês que não estão fazendo esforço. Ah, tá. É o R2. Nossa senhora. Eu acho que é o R2. Eu acho que é o carro da rua, pera. Vamos lá, hora de mudançar. Não, não. Nós apenas mudançamos lá. E é o meu turn, Nucked. O seu turn. Minhas mãos estão me matando. Você gostaria que eu te matasse com a minha? É fácil, cara. Qualquer sorte? Só um sinal ocupado. Hold the phone. É só eu? Ou é que era muito mais perto? Eu te ensino que a mapa é correta. A mapa disse que Hammerhead estava lá. Líteramente, na porta. Parece assim. Na mapa do mundo. A gente vai embora. Isso tá cortado. Obrigada. Lá vou eu tomar um flag nesse vídeo por causa dessa porra de música. De novo. Acabei de lembrar disso. Ai, que bom. Será que se eu cantar ele também tomava flag? Se eu cantasse mais alto no negócio, eu tomava flag. Não é um flag mau. Ele é só um flag de tipo, ó, você não vai poder monetizar esse vídeo. Só que é tipo, mas eu não monetizo nenhum dos meus vídeos porque eu não posso. Então, qual a diferença que faz? Eu não sinto tanta saudade dessa música porque ela fica tocando na minha casa no Final Fantasy XIV. Então, tá? Essa cena é muito mais legal quando ele tá com sombre. Olá, sua senhora. Felizmente, na sua casada. Não, é só ainda. Lady Lunafreya se tornou a ser aqui em Hammerhead. Desculpe por levar tanto tempo. Você melhor salvar suas desculpas por Papá. Isso faz você. Cindy. Cid's grande-pantada de gregas. Pule ela enquanto eu ainda estou jovem. Você não disse que seu pai você era um clássico custom, não um pequeno velho. O que é mesmo sendo vídeo de gameplay? Ah, sim, mesmo sendo vídeo de gameplay, eles... O último do King foi a mesma coisa. O que acontece muito isso é o de Kingdom Hearts. Música da Tadda Ricard, malandro. Pareceu o Tadda Ricard, fodeu. Oh, get her in and run along. Como assim ficam pra frente? Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. Now, play the waiting game. Ah, never liked that game. Never any good at it either. Ok. Eu já esqueci de... Nossa, eu dei uma cheirada na porta antes de interagir com ela. Mas tudo bem. Personalize e faça a manutenção do regalho na oficina. Yay. Dei uma cheirada na porta também. Deixa eu falar com a Cindy. Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This will make sure y'all don't get lost. Bom. Agora vamos ver onde que vai ficar esse mapa. Might as well make good use of the extra time. É, já tá em cima de alguma coisa. Ahn... Aparentemente do lado esquerdo não tá ficando nada. O cara ia falar, deu uma cortada no maluco. O cara ia falar, deu uma cortada no maluco. Ai... É isso que eu farei no vídeo. O cara ia falar da vida real. Peraí. Eu estaria feliz de pagar vocês por seus serviços, se você está no desafio. Como é isso? O velho tem o olho na você, Noct. Showa ele o que você tem. A escolha desse jogo? Ah tá, não, isso eu sei, eu já fechei para fazer 15. Eu só lembro zero os comandos. E eu também não fiz nenhuma das side quests. Deixa eu ver aqui. Aqui, lembrei o que eu ia fazer. Hum. É, era mais para um teste. Essa primeira stream, ela ia ser um teste para ver se eu conseguia deixá-la de fato VIP para a galera que é padrinha, padrinhos e madrinhas. O aplicativo é padrinho, então eu chamo padrinha, não sei, whatever. Bem, a ideia era eu fazer essa tentativa de deixar VIP para os padrinhos e para quem é Chacobro, lá do Twitch. Porque depois eu vou colocar só para eles os de Final Fantasy VII. Então, eu não sei como que eu vou fazer, mas, bom saber que ainda não deu certo. Até lá, vou tentando fazer várias... Se a gente ficar no final dos skins, para ver se eu desculpa. É, ok, elimine as pragas. Caraca, eu não fiz nada. Nhaê, tudo bom? Caraca, eu não acredito que eu estava jogando antes de atravessar. Ok, vamos pegar a arma. Ah, eu não sei se eu atargetava mesmo. Eu só lembro do teste. Ah, tá, né? Ah, tá, né? Como é isso? Pessoal, não tem querer. ele não tem mais essa roupa ele corre infinito ou não tinha aquele negocinho que ele se cansava de correr desse jeito eu lembro que era uma roupa mó aleatória que ele ficava sem se cansar e eu não sei o que vai matar eles então vamos fazer isso ok apete o quadrado pra defender, quadrado pra rolar Caraca, tem que ativar o sangue e essa destamina? Eu não deveria fazer pôo. Sim, eu deveria ativar ou sim, para isso deveria ser coisa, esqueci o nome, automático. Ainda estou me perguntando onde eu coloco essa luz por causa que estou ficando cega aqui. Pronto. Para aí, eles não enxergam a pôo dessas pessoas agora. Caralho, estão vendo o meu... Mano, todo lugar que eu coloco essa merda. Ah, pera. Mas essas questões de dificuldade eu... para mim tanto faz por tanto fezes. O que importa é ter uma configuração que eu goste. E é isso aí. Acho que é isso. Melhor que eu consigo. E ainda não... E ainda tenho que ver o que que é isso. Aqui, salve seu progresso e retorne ao jogo e continue jogando. Ah, ótimo. Então não atropela nada aqui. Atropela parcialmente algumas opções. Ai meu caralho, viu? Que eu não tenho, mas tudo bem. Tem a baga. E aí? E aí? E aí? E aí? Ficou Ui? A consultação que eu vejo lá? Ah, era um traje? Ah não, era ele Tá, só buguei de leve Acho bom Porque eu tenho uma tendência a atacar fogo em todo mundo Ah, quero usar de novo Meu cuspido pronto Mas agora é só em casa Vamos lá E o pior de tudo que eu vi Eu fui no menu pra procurar O negócio de habilitar Pra eu ver o Paranáuí Ah, lembrei com o meu teleporte Puta que pariu Agora ninguém me para Ok, esqueci que o Extas me para sim Ah, eu estou sem Ok, espera Ok, vamos lá Não se engança Não se engança Nossa senhora, velho Nossa senhora Nossa senhora Como eu jogo o Pronto Não veio, cara Alô Bem Não Isso é ótimo, porque eu tenho mais um outro Para vocês Mas essa vez é para uma pessoa Um cara chamado Dave chegou E nós não ouvimos de ele desde Eu acho que ele colocou um lugar em um grande shack Um grande shack? Ah Entendi, vamos ver Então? O que disse Cindy? O que disse? O que disse? O que disse? O que disse? Oh caramba, eu estou tentando me arrumar Mas eu estou tentando me arrumar Toda vez que eu tento encostar em algum lugar A peruca é Spike O que é isso? Bicórnio Mutante Avistado Conhecido como... Eu dei uma forrada no microfone, me desculpem Conhecido como Sangrecórnio Características Presas vermelhas, extremamente violento Grande recompensa oferecida pelos dentes de sabre da área Noct Get out of here You okay? We are now Spoke too soon Nice thing I need now Eyes peeled? Mouth closed Never fear, Procto's here Sim Hanging Hanging Algo Oh 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 You're up Oh 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 We all good Better than good Good to go Hey Ok, acabando errado, então. Pera. Você perde o que? Nossa, eu lembro que quando eu vim aqui pra fazer essa quest da primeira vez, eu acho, era de noite. E aí é mó estranho de noite, porque fica no meio do nada, fica muito sensacional de que eu vou ser abduzido a qualquer momento. Ai, caralho, você não se jogou mó violentamente, calma. Tá. Eu não acho que estou morta, está rolando uma dificuldade de leve, calma. Não, está surro, hein? Ei, quem está lá? E olha quem está aqui, o homem da hora. Dave, certo? Estou procurando para você. É uma boa pergunta, Seja. Ah, não sei se eu tinha que responder. Ah, é. Ah, é, propósito, Seja, você ia se orgulhar muito do Pronto, sei lá, sete minutos atrás, que ele tinha feito uma piada horrível. Ai, meu Deus, eu não vi o que eu respondi. Eu falei que eu faço de graça, né? Porra, nem para ser mercenário um pouquinho. É muito vergonha, você vai falar com alguém, você dá um pulinho, maluco. O cara do pão, não é mestre. Vocês vão ter que aturar o cara do pão agora. Vocês vão ter que aturar o cara do pão agora. Ah, que nada, não precisa, não. Vamos na fé. Só que assim, eu só queria que tivesse ficado um ângulo da hora, não, né? Só o tapete do Ignis aqui. Eu sou um animal. Eu cliquei no negócio para fazer uma configuração no YouTube, e aí eu cliquei de novo no monitor em que estava o 15. Só que não tem ligação nenhuma. Ai, tem uns negócios... Peraí, esqueci de... Quero pegar os minerizinhos. Vou pegar esses negócios enquanto eu ainda tenho saco para pegar eles, porque vai ter uma hora que eu vou passar reto e falar foda-se. Eita, porra, o negócio está para cá? Olha o tamanho desse colete. Tem uma escolinha ali. Oh, chique. Não era para essa translocação, é uma merda. Ah, é bolinha, né? Estou apertando quadrado, porra. Ok. Ah, não, não calquei. Ah, que Deus do que voando, para completar a desgraça que vai ser essa batalha. Malandro. Eu fui amarrar o meu chocobo malandro. Eu não lembro nem como que eu uso... ouçam, aí, lembrei. Mentira, eu estou morta já. Assim, eu já tentei usar a poção. Não vai sair em execução. Olha só. E aí, eu estou morto. Gladio. Yep. You're mine. Let's cross the line. Sorry. Everything cool? No problem here. Fuck! Fuck! Eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida aqui. Além de morrer. Malandro, eu simplesmente não consigo acertar o que eu estou fazendo na minha vida. Eu não tenho nenhuma porção. Não tenho nenhuma porção. Não tenho nenhuma porção. Não tenho nenhuma porção. Foda-se! Corre! Eu já estou fazendo na minha vida. Não tenho nenhum porção. Isso aqui. Não tenho nenhuma porção. Eu já tenho nenhum porção. Vai comer Malandro Não é possível que tinha tanto bicho Assim em cima de mim Caralho é esse Sai, diabo Tafu que eu nunca na minha vida Ia conseguir lidar com essa merda Que porra é essa Tafu que intensifaz Tem um mundo Mas quando eu vim Enfrentar o bicho que ela me mandou enfrentar Não tinha esses Diabolado tudo Malandro Eu cacei toda porra do meu Porsche Vagiolos Começa a escavar E puçar os bagulho tudo A gente não precisa de mais poção Pronto 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 O que é isso? Ah tá bom Adiantou vários nadas. Está na frente? Adiantou vários nadas, pronto. Obrigada. Ok, calma. Uma dúvida que passou na minha cabeça. Eu estava enfrentando os pássaros level 8. Estava tomando um pau para um chame de pássaro level 8. E eu sou level 1. Caralho. Por que aqueles pássaros estavam ali embalando? Não, não tem um gladio já, cara. Não, não tem um. Um bom-a-lhe! Um bom-a-lhe! Um bom-a-lhe! Eu nunca sabia o que ele acalou! Isso é perfeito ou o que? Eu lhe daria isso! Ah! Ring, ring! Ayo! Ei! Dave just called and said he's safe! Thanks for finding him! Can't move! By the way, the old girl is looking good as new! Oh! While I got you! If you all want to fix her up before you roll out, let me know! Será que eu consigo colocar... Ela com um caminhão-truck? Sounds good! She'll be waiting at the garage! Gotcha! I think he's not bad! Ah! So, who's up next behind the wheel? Ignis should take it and never let go! It helps that he can keep four eyes on the dash! Ha! I couldn't even keep one! Not sure I'd do any better! Put me in the driver seat! Cause I need the leg room in back! And here! The color is amazing! Ah! What a beautiful moon! I need to see how I walk around here! I need to see how I walk around here! I need them to see how I walk around here! I don't know why! Pretende que você está caminhando para o carro. É estranho manter uma garota esperando. Você melhor me desculpe. O que é isso? Essa foi a gente ficando para a Rin como que era o Ramu. Só que era metade velho, metade barba e a outra metade era barba. Eu não quero nem olhar para trás. Antes de um Iron Giant do que o Tom Barry. Tem Tom Barry no Final Fantasy XV? Eu nunca vi um Tom Barry no Final Fantasy XV. Por que eu tinha targetado alguma coisa aqui? Mas bem, tem um Tom Barry no Final Fantasy XV. Eu já vi que é Actuar. Actuar eu já vi. Eu já vi. Ah é, habilita essa bodega para aparecer os Paranaui. Talvez seja aqui. Opções. Combate. Não, não é isso. Ah é um aqui. Ahn. Não. 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 Espere aí. Aê, porra! Consegui achar essa caralha! Hã, eles têm um banheiro e eu estou! Quer ir ver? O que é? Pit Stop do Taka! Nosso famoso jambalaya apimentado é de dar água na boca e nos olhos. Vem experimentar! Tem mais alguma pipa legal aqui? Alguém ia falar alguma coisa, eu cortei a pessoa. O que é um jambalaya? Parece o nome que você dá quando você quer improvisar alguma coisa. Tipo, ah faz um bagulho ali, aí você faz um jambalaya, um improviso. Uh, vamos ouvir o rádio. Sempre tive que falar uns negócios lá. Ou não. Maldasio Hunter HQ would like to remind you that in these trouble times all of us must stand together to protect one another. We do battle with danger to defend the world we live in. Won't you lend us a hand? Drop in to see us at Hunter HQ. Or contact your local Hunter for more information. The dress is being produced by none other than Vivian Westwood, Alticia's premier designer. First-rate chefs from around the world have assembled them, Alticia, to cater the wedding. The team is crafting a menu rich with delicacies, including caviar fresh from the buy-a-ditcha Luna. Look at all the flowers have also been flowing to fill the bouquet. Lady Lunafreya will carry as she walks down the aisle. Emperor Edelus Aldercapt completed his schedule 2 of the Crown City. Eulilegolas! The family's wedding ceremony. Although the precise date of the signing has yet to be unveiled, preparations are already well underway. Government officials say they will issue an announcement regarding the ceremony in the coming days. It's your vacation. Why settle for anything less than... After his son's accident, I never met him. Kenny... E o cara do pão? Kenny, Kelly e Corvo dizem, se você pode manter nossos ninhos seguros, voa aí até o ninho do Corvo e junte-se a caçada a outro. The old man who keeps the place running. What do you need? Yeah. Geleia de tomate. Toda a doçura concentrada em uma mordida. 100% feita com tomates local. Looks perfectly palatable from where I stand. Not in that color doesn't. Ah, parece bonitinho. Uh-huh. Is there anything that Agnes found in the face that he said, hmm, I... New recipe. I've come! I remember. Uh-huh. I'm not going, I'm not going, I'm not going. Well, I can't tell you anything about the area. Ok. Things I can tell you. Ah, success. Tem que comer bastante coisa, talvez eu tenha falado com ele antes. Hum, humm, eu não tenho certeza que eu vou comer esses 50 minutos, e ajudar pra que ninguém aprenda alguma coisa. Ele parece... Não parece tão apetitoso não. Eu ia falar que parece apetitoso, mas não. Aeeeeeeeee! Ele está no pé! Ele está no pé! Desculpa pelo descanso. Ela não é bonita? Ela quase é muito bonita pela rua. Ela está voltando! Nós devemos todos pegar uma foto com ela. Não, por que não? Não, por que não? Perfeito! Eu pensava que você ia dizer sim. Então eu já colocava no tronco. Deve haver um motel na sua via para o Galden. Se vocês não gostariam de dar isso ao proprietário, isso seria bem legal. Grandpa, eu gosto de grandkida. Agora que ela está tudo pulada e pronta para a rua, você vai me deixar fazer um test drive de noite, Ignis? Tá bem louco. Tá, quero falar com ela assim. Tá, quero. Dá para ver. Qualquer coisa para o interior? Agora sim. Muito gostei. Aqui, cadê? Chocolate com menta. Como você quer as ruas? Caralho! 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 Ficou parecendo um cara de cafetã essa porra! Caralho! 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 Neles Ai que bonito Eu não quero nenhum Tá Ah tá, entendi agora Pronto, agora tá top, só tá esse aqui dentro vermelho eu não tô gostando Eu tô me sentindo, sei lá, jogando Need for Speed Pronto, agora tá top Como é isso? Eu vou polish ela pra você Foi de graça? Eu já tinha os materiais? Não sei Ela tá pronto pra você, tenha uma olhada Hum Não é ruim Tá top Agora deixa eu falar com o Cid Assaltá-los no negócio aqui dentro também, né? Importante Cuida aí, Cid, eu vou falar com você Licença Tá vroom vroom, é boa Tá bom Aí vai o Iggy ir parar Porque tá de noite Mas o Iggy não vai sair desse lugar nem foda-lo Tá Eu tenho escolha? Tá, deixa eu ir dormir pelo menos Ah, tem uma lojinha aqui, né? O conjunto de panelas perfeito Para o seu próximo acampamento Não encontrou o que precisa com o Sushi, nossa equipe Vamos ver o que eles têm por venda Olha, tem uma espirinha de chocolate bonitinha aqui Parece que elas piscam Ah Tá Eu pensei que elas estavam piscando porque Elas queriam que interagisse com elas Mas não, na verdade elas só piscam porque elas são uma fênix down mesmo Tanto que tem aqui elas piscando do mesmo jeito Super óleo para o motor Junon Aprimore o seu desempenho Tem sorvete? Tá bom, aquilo responde a minha pergunta Faça um tour pela paisagem apaixonante do pico de Longue... Aproveite a vista panorâmica sem arriscar sua vida Isso 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 Pronto, fica na minha frente Ok, né? Aqui? Atrito Zero Master Removedor pesado de ferrugem Aumenta a vida útil das peças É isso? Eu vi Eu vi Eu vi A Thay para falar com ele? Não, não era Tá, fã aqui e pronto Não sei o que o Pronto está falando Eu lembro Eu lembro que quando eu interajo com os bagulhos que eles estão mostrando eles eu escolher Caramba, beão Comprar alguns porque eu sou um animal e não tive a capacidade de ver que os bichos eram muito mais o meu level do que eu poderia Melhor levar um que eu tive reparos E não vazei da luta a tempo Adesivo Hammerhead Trilhe sonoro foi na fase 4 Trilhe sonoro foi na fase 8 Se for Bluefields eu quero Então... vai Tô gastando dinheiro com isso, não acredito nisso Se quiser ir a mais Bem, só venha de novo Pensou que irado Turt%, turt%, tur fiber cut, turft, turres, e disto kla halten E subir de nível Alojamentos em postos avançados e cidades custam dinheiro Mas oferecem bônus de ESP Melhores alojamentos oferecem maiores bônus de ESP Eu não vou, eu vou chegar naquela cidade lá da praia Eu não vou acabar dormindo naquele hotel Porque ele é cara pra cacete Se bem que tem uma noite de graça naquele hotel Caralho, fogão todo fudido, malandro Uff Estou arrependida de não ter segurado até o coiso Mas talvez tenha sido melhor mesmo Eu upar aqui Caralho, mas já? Pronto, você está fazendo o registro fotográfico da jornada Analise as fotos que ele tira e salve as mais legais Beleza Compartilhe fotografias nas redes sociais e mostre as aos seus amigos Ah, tá Salvar essa Que cara de... Ai, que saco Vai filho, vai tirar foto Não quero, mãe Não, vai lá Aí o filho sai assim Com essa cara do Noct Ó Essa foto ficou irada Tomei um pau, mas rendeu uma foto pro amor Caralho, não dá pra ver porra nenhuma, velho Que vergonha alheia Mas eu vou salvar Só pela vergonha alheia Pronto Salve manualmente acessando o menu de pausa No entanto, você não pode salvar em calabouços Durante o combate ou durante certas missões Eu vou pra próxima cidade E de lá eu paro um pouquinho Nhaê Ai, vai no automático Onde eu tenho que ir mesmo? Deixa eu escolher a musa Como que eu faço isso? Ah, era bem isso que eu queria não Aqui Eu não vou deixar o barrage Ever Você sabe? Uma expectativa não mais de purveiros Para o crown Ah, eu vou gostar Quando essa viajada Está terminada Não há razão Você não pode pagar Eles uma visita Qualquer vez que você quiser Eu acho que Cindy Vai ser feliz Para olhar para o seu carro Oh, certo Então Isso é o que isso é Se você quiser Eu sempre posso lê-lhe a regalia Uou Obrigado pela oferta Mas Uma vez que estamos na cidade Eu acho que eu melhorar Minhas próprias ruas Ok Um Ah, estou matando as cavidades Eu adoro a música Da Matheus Cave Junto com a música Tema do Bart É uma das minhas favoritas Algum dia Eu há de fazer gameplay De todos os Fãs da Fata Favolos Mas esse dia Não vai ser Nem um pouco Hoje Nem tão recente Ah Meu nível de bateria Acabou Selecione o destino Da lista dos locais E Ignis irá para lá Usando a rota mais curta Ignis se recusa Dirigindo a presença De demônios À noite E Noctis assume a direção Tá Ok Então vou pegar Aquele livrinho ali Com licença do senhor Ótimo Na verdade é um pedaço de metal Aqui Salve seu progresso Salvar no 4 E done Vou terminar aqui A stream Eu vou dar uma editada nela Vou dar uma cortada Nos negócios Que eu tô perdida As falações de início E depois eu vou Disponibilizar Como uma gameplay Vou tentar Fazer com que Esses próximos meses Que tá com a quarentena Tentar manter Fixo Pelo menos Dois vídeos na semana Já que eu tô Fazendo home office Pelo menos Eu tô podendo Dormir duas horas a mais Porque eu tava dormindo Só quatro horas Tô podendo dormir seis E eu também Chego Duas horas Duas horas e meia Antes em casa Porque eu não tenho Que pegar o fretado Então já é um tempo Que eu posso investir Fazendo gameplays Editando uns guias Uns vídeos E o que dá Espero que tenham gostado Dessa stream Super improvisada Pra teste Da Playstation Camera E Para as próximas Strings de Final Fantasy 7 E é isso Beijinhos Tchau tchau Pra vocês E Bebam água Fiquem em casa E lavem bem as mãos Acabei de me tocar Que eu dei um beijinho Na minha mão Puta que pariu Eu sou um animal Mas tudo bem Tava lavada Falou Tchau 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 Tchau